O projeto é apoiado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de Divinópolis e tem como principal objetivo incentivar pessoas a produzirem diversos produtos. A partir daí, eles podem tirar uma renda extra. Essa iniciativa surgiu justamente para a gente estar dando oportunidade às pessoas carentes, principalmente às pessoas participando do programa Bolsa Família. E como vocês podem observar, o material é totalmente reciclado, então, ainda possível, nós trabalhamos com uma questão ambiental. No núcleo, onde são realizadas as oficinas de marcenaria, é oferecido ainda cursos gratuitos de cabeleireiro, informática e também costura. E nesse corredor do núcleo Rosenval, onde tudo acontece, os alunos fazem os cursos gratuitos e têm a oportunidade de aprender e também empreender. Pessoas de todas as idades participam do projeto. O ambiente é usado como terapia, já que estimula o raciocínio e a agilidade de construir belas peças. Estou gostando, fiz muitos amigos aqui, venho sempre à tarde. E o que você faz aqui? Eu já fiz um porta-lápis, já fiz porta-tesouro, palhaço. Foi montada na Câmara Municipal da Divinópolis uma exposição com todo o material produzido. Os puffs feitos de pneus foram um dos destaques. É até difícil perceber que são feitos de materiais recicláveis. A questão maior é a questão da poluição, né? Que o pneu, o pessoal não sabe onde é que coloca tanto pneu. Então eu tive a ideia de fazer o puff, porque é uma peça também que fica bastante bonita, né? Que o pneu, o чувá que faz parte menos está baseado, né? Que o pneu, o teu pute mais chase . Obrigado.